Salve, galera! DouglasBullet dará com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Nossa, o personagem levantou o braço aqui que até eu senti um cheiro, hein? Sinistro, cara! É o seguinte, mano. Bang aqui novo para vocês, tudo bem? Vou explicar para vocês como que funciona. É aqui no celeiro, então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhum bug, nenhuma live, nem nada, tá? Para você acompanhar tudo aqui do canal. Tamo junto e eu vou explicar para vocês como que funciona, beleza? Está vendo as pesquisas aqui, galera? Que a gente tem uma porcentagem, por exemplo, eu vou aceitar aqui para a gente poder estar recebendo essa caixa do pesquisador e tudo mais. Deixa eu aceitar esta missão para explicar melhor para vocês como que funciona. Está vendo aqui na hora de realizar a pesquisa que ele está pedindo para a gente colocar os itens? Certo? Eu vou colocar aqui, agora não vai dar para a gente poder estar fazendo. A gente vai ter que fazer a eliminação do zumbi, eu vou lá capturar ele. E é o seguinte, como que vai funcionar? Você não vai colocar os itens todos necessários aqui. Você coloca somente um, escolhe um desses itens aqui e coloca. A porcentagem vai ser baixa para você poder estar realizando a pesquisa com sucesso. E agora que está o segredo? Se caso, você coloca um sangue desse aqui, deixa eu ver qual que é o nome, tubo de ensaio. Você coloca um tubo de ensaio ou coloca uma seringa, escolhe aí o que você quiser, coloca apenas um e faz a pesquisa. Se der falha, você vai fazer o procedimento de limpar dados ou colar pasta. Beleza? Só fazer esse procedimento de colar pasta ou limpar dados. Aí você vai retornar e vai fazendo a pesquisa até ela ser com sucesso usando apenas um item. Beleza? Vai demorar um pouquinho porque pode demorar aí, porque as chances vão ser baixas de você estar conseguindo um sucesso. Mas você vai conseguir fazer, beleza? E é a mesma forma as recompensas da caixa, tá? Se você abrir a caixa e não vier uma recompensa que você gostou, você cola a pasta ou limpar dados que este item vai mudar. Tudo bem? Quem entregou esta dica aqui pra gente, mano, vou mandar um grande salve pra ele aqui, foi o Nick Klaus. Grande salve pra ele. Ele me chamou aqui no WhatsApp e me explicou que ele não viu em local nenhum. Ele simplesmente foi fazer o teste e deu certo. Eu também fiz aqui, deu certo. Agora vamos lá capturar esse zumbi aqui pra gente fazer esse procedimento pra vocês entenderem melhor, beleza? Então se gostou aí, mano, gostou, essa dica vai te ajudar, mano? Se inscreve aí no canal, marque aí as notificações e deixe sua avaliação no vídeo que é muito importante. Gostou ou não gostou, é importante a sua avaliação, beleza? Então vamos lá. Então chegamos aqui no canteiro de calcário, tá tudo gelado aqui. Vamos procurar esse zumbi pra gente capturar ele rapidamente. Me fedendo mesmo. Nossa, veio um monte, cara. Tá ok. Até que a gente não queria chamar atenção, chamou. Deixa eu capturar o zumbi aqui pra ele finalizar o contrato e ir lá. Pronto, muito fácil. Eita, deixa eu sair daqui correndo porque eu tô fedendo e vou atrair os zumbis tudo, cara. Sai, 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 sai. Agora eu vou voltar pra cá, só que é o seguinte, eu vou fazer o procedimento de colar pasta, beleza? Agora eu vou explicar como que você faz. Se você vai fazer o procedimento de colar pasta, agora você vai fechar o jogo. Tudo bem, a gente já chegou aqui, você vai fechar o jogo. Vai salvar a sua pasta lá no backup, beleza? Pra você entrar no jogo, se caso não vier o item que você deseja, tal, você cola a pasta pra ele mudar, beleza? Se você for limpar dados, você vai entrar aqui normal, vai abrir o item. Se caso não vir o que você quer, aí você limpa dados. Tá ok? Tem vídeos aí no canal ensinando como colar pasta e como limpar dados. Aí você vê aí qual que é o modo mais fácil pra você, beleza? Agora eu vou estar fechando o jogo aqui e vou colar pasta. Não vou ensinar como é que explica, se você quiser saber, tem um vídeo ensinando como, beleza? Então já volto com vocês aqui já dentro do... lá do celeiro. Prontinho, já voltamos aqui, já salvei a pasta. Agora você vai fazer o seguinte procedimento, ó. Você coloca um desse, pode ver que tem 7% aqui de taxa de sucesso. Você vai fazer a pesquisa. Provavelmente vai dar falha de primeiro. Oxi, rapaz, deu sucesso de primeiro. O que você quer, moço? Só pra eu poder se ligar pra vocês, hein, mano? Mas vocês viram que foi um sucesso, tá? Rapaz, deu sucesso logo de primeiro, beleza, galera? Se caso der falha, aí você vai colar pasta e vai fazendo... Vai colando pasta ou limpando dados até dar sucesso, beleza? Rapaz, mas foi muito fácil, cara. Foi muito fácil mesmo. Agora vamos abrir aqui, usar. Ó, e vem uma seringa. Seringa também é um item legal, beleza? Pra gente poder tá fazendo aí. Então eu espero que vocês tenham entendido. Se caso você não gostar também do item que vier aqui, aí é só você colar pasta, vai colando pasta, vai limpando dados até vir aí o... Até der sucesso, né? Até der sucesso, galera. Até der sucesso. Vocês viram aí que não vai demorar. É bem capaz de, da primeira vez, já der certo. Então você não precisa ficar colocando todos esses itens, gastando seu material à toa, beleza? E se caso você pegar aí a caixa e não via o item também que você gostou, você faz esse procedimento que vai mudando, beleza? Só que eu vou fazer o seguinte. Como foi sucesso aqui, eu vou fechar o jogo, vou colar pasta aqui de novo pra vocês verem, beleza? Já volto aí. Ó, chegamos aqui de novo. Eu colei pasta. Beleza? Vamos ver se vai dar sucesso aqui de primeira. Vamos fazer a pesquisa. 7% de chance. Ó, deu sucesso, mano. Então, sensacional, tá, galera? Sensacional mesmo. A caixa aqui. Vamos ver se vai mudar o item. Ó, mudou o item, beleza? Então veio o plástico aí. Então pode ver que tá... Mano, nossa, cara. Não precisa usar tudo isso. Foi muito boa essa dica aqui, beleza? Um grande salve aí novamente para o Niklaus. Tamo junto, mano. Deu certo aí. Sensacional. Grande salve para você aí. E, galera, se você gostou da dica aí, me ajuda aí, beleza? Se inscreva no canal, marque as notificações, deixa um tapa no joinha aí, beleza? O importante é a sua avaliação. Se gostar, não gostar, deixa a sua avaliação aí, beleza? Conto com vocês. Se vocês viram aí, se tiver alguma dúvida também, só deixar nos comentários. Se não souber como colar pasta ou limpar dados, veja os vídeos que eu ensinam, tudo bem? Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí Vamos lá.